Um plano, um fio, casa de adormecer A gente desce junto, busca de amanhecer Cuidado, carinho, bom de se proteger A gente se faz junto, busca de amanhecer E vamos construindo, porque é o que a gente quer E a gente se te leve, porque é o que a gente quer A gente se ajuda, porque é o que a gente quer A gente faz é arte, porque é o que a gente quer Coragem, beleza, vida de si viver A gente pode junto, busca de amanhecer Um laço, um lindo, verde, de teto e verde A gente sonha junto, busca de amanhecer E a gente se te leve, porque é o que a gente quer E a gente se te leve, porque é o que a gente quer Um vinho, casa de adormecer A gente desce junto, busca de amanhecer Um laço, um lindo, verde, de teto e verde A gente sonha junto, busca de amanhecer 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 Busca de amanhecer